Acredito que sim, superei tanto por esse momento de poder trocar uma chuteira e trabalhar junto com os companheiros. Desde segunda-feira que estou treinando de chuteira e graças a Deus não senti dor alguma. Estou satisfeito, feliz. Agradeço a Deus por isso. Faz mais de 70 dias que eu não jogo pelo Santa Cruz. Infelizmente não pode ter sido antes, mas agradeço a Deus por ter sido essa melhora a tempo. O técnico Zé Teodoro confidenciou que vai bater um papo com você para ver se você está confiante mesmo para ficar, quem sabe, como opção. Não comentou comigo ainda, mas acho que teve o treinamento de hoje, tem amanhã, tem sexta ainda. Acho que tem para ele avaliar bastante. Se ele achar que deve me levar para esse jogo, vou ficar muito satisfeito. Se não, vou torcer para os meus companheiros para poder passar para a final e, se Deus quiser, estar na final. Tiago, o treino acabou há pouco, você já está dando entrevistas aqui. Parece que a condição física está boa, né? Eu até conversei com o Sandro que eu me surpreendi por fazer 70 dias sem trabalhar com bola. Comentei com ele que eu não tinha cansado tanto, pensei que fosse cansar mais. Mas ainda falta bastante para chegar ao ponto que estava no começo do campeonato. Mas a expectativa, se o Zé Teodoro quiser, já entra no jogo diante do Porto? Está preparado mesmo? Preparado fisicamente não, né? Ainda tem essa questão da lesão que atrapalha na cabeça, né? Sempre que eu vou bater na bola, vem aquele pensamento que vai doer. Mas, graças a Deus, não senti dor nenhuma. E se ele optar por mim, com certeza eu vou estar disposto a ajudar. Conversei com o fisiologista...